Marcelo, eu queria primeiro falar sobre essa segunda vitória, a importância dela para vocês, que coloca o Autos numa esfera diferente do que ele vinha dentro da competição até aqui. A importância dessa vitória e desses gols marcados pelo sistema defensivo. Sim, com certeza. Uma vitória muito importante. A gente que vinha batendo até fazendo bons jogos, mas não vinha conseguindo as vitórias. Graças a Deus, a gente conseguiu emplacar a segunda vitória consecutiva. Isso é importante para elevar o nível de concentração mínima, o nível de entendimento. O nível de experiência do grupo na competição, a gente sabe que é uma competição muito difícil. A gente vai continuar buscando bons jogos e vencer. Eu queria que você me falasse com você sobre essa partida contra o CSA, porque você já tem conversado, já tem planejado. Marcelo e o Vavá podem resolver também e a gente, quem sabe, mais uma vitória. A gente conversa bastante. Isso também já passou muito sobre o jogo do CSA. A gente vai trabalhar em São Luís, quem é trabalhando em São Luís. Tenho certeza que o grupo está bastante focado nesse jogo, sabendo que vai ser mais uma decisão, como todo jogo na Série C. E eu pensei que eu vou fazer um bom jogo e perder o certo momento. Falando desse jogo contra o CSA, a diretoria do clube tem pedido muito para que o torcedor abrace mais o alto dentro dessa Série C. Ainda não se sentiu tão contemplado em relação ao público como poderia. O que vocês, jogadores, sentem em relação a isso? Dá para tornar esse mandator mais forte com esse 12º jogador saído da torcida? Com certeza. A gente sabe que o fator campo é extremamente importante para a gente. A gente sabe que quando vem jogar aqui sente muito calor, só o fator do calor no campo, mas justamente também pela nossa erupção. E eu tenho certeza que com a presença do torcedor isso fará muita diferença. Vamos ajudar bastante. A gente vai trazer mais um homem e até os investidos. Pasada em Sudirão.